Oração a Nossa Senhora de Fátima Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Pedir a graça, ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós, ó Deus meu! Eu creio, adoro, espero e o amo. Peço-lhe perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não o amam. Ó Deus meu! Eu creio, adoro, espero e o amo. Peço-lhe perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não o amam. Ó Deus meu! Eu creio, adoro, espero e o amo. Peço-lhe perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não o amam.